Poco Melon Um fom, dois foms, um montão de fomfos Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha um rato, ia, ia, ô Era cui, 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 mas cui, cui, cui Um cui, dois cuis, um montão de cui, cuis Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha um urso, ia, ia, ô Era rar, 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 e mais rar, rar, rar Um rar, dois rars, um montão de rar, rars Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha um lobo, ia, ia, ô Era rau, 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 e mais rau, rau, rau Um rau, dois rars, um montão de rau, rau Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha um jota, jota, ia, ia, ô Era rar, 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 e mais rar, rar, rar Um rar, dois rars, um montão de rar, rar Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha todos nós, ia, ia, ô Era fom, 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 ui, ui, ui Um rar, dois rars, um montão de rar, rar Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio, ia, 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 ia Obrigado.